Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino do Big Game Spawn 2 trazendo pra vocês Mais um vídeo que este impact saiu Praticamente tudo aqui De Sumera, até personagens que eu nem Sei quem são e saiu aqui Lembrando, isso pode acontecer ou não Tá? Mas o vazador aqui Ele é respeitável na comunidade Tá? Que é o Batia, né? Vocês conhecem, enfim. Então diz o seguinte Eu fiz um documento com todos os Vazamentos dos personagens futuros não lançados Que foram postados nesse Reddit, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de Deixar o like, se inscrever, ativar o sininho Compartilha o vídeo, que é vídeo direto De vazamento, tá? Mas enfim, é o seguinte Aí ele mudou o documento aqui Que já tá traduzido bonitinho, que eu peguei aqui E é o seguinte, presta atenção A partir de agora, apenas gravei Os textos e informações para a maioria deles Mas à medida que for Descendo, vou adicionando todos os Links relacionados aos posts de onde Vieram as informações para que você Possa conferir diretamente Algumas informações, como o sino Sendo originalmente Pensado para ser uma arma De Ashe e Hydro, no caso Ashe Que seria lança, lança de Hydro Não foram adicionadas Eu pessoalmente excluí todos os vazamentos Falsos, confirmados E alterei as declarações Para uma leitura fácil Informações repetidas por diferentes pessoas Foram adicionadas para que as pessoas Possam ter uma ideia se os leakers Concordam ou não em algo Aqui é o seguinte, algumas coisas Como vazamento, notas gerais Também foram incluídas Mas terei que retrabalhar um pouco Desculpa por gravar apenas os nomes Dos personagens para alguns personagens Como o Soutini Mas estou esperando vazamentos No futuro e vou adicioná-lo aos documentos De acordo Eu não adicionei os vazamentos Para a Reizou Desde que ele será jogável No próximo patch Mas todas as outras coisas Estão presentes E certas informações Dê na rida Pois acho que é bastante confuso Vou refazer isso mais tarde Espero que o documento seja útil para você Por favor, aponte coisas no comentário Se você acha que eu cometi alguns erros Então é o seguinte Os personagens aqui futuros Vamos lá, galera É muito importante isso aqui Primeiro Index Não faça a mínima ideia de quem seja Vou fazer aqui Index Arletino Não sei quem é Arletino Baizu Sim, todo mundo sabe Capitano Não sabemos quem é Colei Sim Sino Sim Dejajete Sete Mas esse Dejajete Eu acho que eu já mencionei ele aqui no canal Sete Dori Não sei quem é Dottori Ikaefifá Acho que é assim que se fala Kuzanale Laila Nafis Nahida Isso sim Nilou Sim Skaramouche Sim Soutine Su Itignari Ou seja, 19 Porém tem mais Tem Eletro Criança Feminina Que a gente não sabe o nome No caso 20 Senhora Alta de Aydro 21 E Senhora Alta Pairo 22 Então Tem 22 Personagens Futuros Mas lembrando Isso pode valer do ano Do nosso ano Até ano que vem Porque esse ano a gente tem 10 novos personagens pra ser lançado Não 22 Apesar que esses 22 aí Tem personagens que a gente já conhece Né? Mas essas datas aqui Esses personagens Pode ir até 2023 Porque é muito personagem Se você fazer as contas aí Não dá isso tudo Até o final de 2022 Não dá Então pode ser que seja até Ano que vem Mas esses são os futuros personagens Lembrando Pode acontecer Ou não Isso aqui é só um vazamento aqui Enfim, ó Vamos lá Arletino Disse seu próximo Rambiger No caso que vocês falaram Que Rambiger é Fatui, né? É um bagulho assim Disse seu próximo Rambiger Aparece Não especificado Para ser jogável Guardado Mico Ó Pode ser que esse personagem Tá falando aqui, ó Arletino É Não especifico Para ser jogável Pode ser apenas Um personagem na história Né? Enfim Aí tem o Bazu Aqui É Um futuro próximo Ou seja, ele tá próximo Capitano Grande chance dele ser jogável No futuro Cole É Arco Dendro Suas habilidades foram finalizadas E ainda estão sendo testadas Pelo Tio Y Raridade 4 estrela Versão 3.0 Pode ser que Ó Tá falando que a Cole Vem na 3.0 Houve uma entrada Nos arquivos Sobre um Sobre um Dos Adjetes Cole Elemental Boost Escuridão Tem gemas vermelhas No peito Mesmo sendo Dendro HXG Look Membro da Patrulha Florestal Que se esforça muito Para parecer normal Aos outros Pele pálida Ela tem um modelo Menina Seu cabelo cresceu Além dos ombros Ela usa um chalé verde Sobre um vestido Preto curto Meias Aptos simétricas E saltos pretos Curtos A roupa tem Efeitos Efeitos fofos Com esquema de cores preto Dourada Amarelo Laranja Esta Farnat foi avaliada Em 8.5 Dens Em precisão Então Esses foram Os personagens Que podem aparecer E também Que vão ser Jogáveis Na minha opinião Personagens que Sinceramente Eu nunca ouvi falar No jogo Comente se vocês Já ouviram falar Ou não Compartilha Esse vídeo Que é importante Então é Arletino Nunca ouvi falar Esse index Aqui Eu acho que não é Personagem não É índice Enfim Eu acho que Esse index Eu acho que Está a palavra Em inglês Que significa índice Pode ser que esse index Realmente não exista Enfim Arletino Nunca ouvi falar Capitano Nunca ouvi falar Dori Nunca ouvi falar E Cafa Também nunca ouvi falar Laila Nunca ouvi falar Nafis Nunca ouvi falar Soltini Nunca ouvi falar E é isso Agora Dos personagens Que a gente Já estava Ali Como é que Fala a palavra Esses personagens Que eu vou citar Agora Já são falados No mundo dos Leak Que é Tignari A gente já ouviu Falar desses personagens Tignari Usu Que está sendo O personagem Mais mencionado Os Karamoshi Nilou Nahida Kusanali Dottori Esse Dejajete É um de um vazamento Muito antigo Que eu fiz pro canal O Cine Acolhe E o Baizu Esses são os personagens Que estão sendo falados No momento No mundo dos leaks Mas o resto Que eu citei antes Tudo desconhecido Mas é bom vocês Ficarem espertos Porque Lembrando Não vazou Muitos personagens De Sumero E eu falei pra vocês Quando chegasse Próximo de Sumero Ia ter mais personagens Sendo revelados Porque não é possível Porque os personagens Que a gente tinha Pra Sumero Era Cole Sino Arconte de Dendro Baizu Ayaial Eram esses É muito pouco Pra Sumero Por isso que eu falei Que é estranho Galera Cadê Cadê Os personagens Vazados de Sumero Tá muito pouco Porra E na Zuma Porra E na Zuma Acho que tem uns 15 personagens Aqui eu mencionei 5 Daqueles que a gente já conhecia E aqui Já foi aumentando Então o que eu falei pra vocês Se prepare pra sequência de Na Zuma Porque o bagulho vai Porra Vai ser foda Tá Vocês viram a sequência de Na Zuma Que a gente vive até hoje E tá vendo Isso aqui vai dar problema Não vai dar pra pegar todo mundo não Mas enfim Compartilha o vídeo Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu